Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidar todos vocês a participar amanhã, dia 21, a partir das 20 horas, da live que eu e o PG vamos fazer no canal Espaço Pesca. Nós vamos falar sobre customização de iscas e sobre a pesca com iscas artificiais no geral. Tá bom? Será um grande prazer e espero todos vocês lá. Grande abraço! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma